E aí galera, vocês viram aí? Tirei a suspensão da bike aqui, tô só com o garfão rígido dela, fazer uns rolê e dar uns pulos mesmo, ver como é que é, ela ficou bem mais leve agora, negócio ficou uma BMX mesmo. Então vou fazer um rolê aí, vocês curtem heróis e valeu! Tirei a suspensão Olá! Olá! E aí? Vamos fazer um rolê agora aqui na praça, marrando, rolê microfonado. Não tem nada de mais essa precinha aqui, eu achei que ela era mais legal, tem uma outra ali do lado que eu vou daqui a alguns minutos, mas provavelmente é bem legal. Olha o saulão que tá! Esses bancos aqui é bom, é baixinho, dá pra voar por cima de todos. Aqui ó, só um impulsinho, você atravessa eles. Olha aí! O que vocês acham de eu deixar a bike desse jeito? Rigidona, sem suspa nenhuma. Transformar minha P1 numa striteira de novo. Eu vou ter a BMX e essa agora. E zero vírus de DH. Até parece, eu vou com essa aqui mesmo no DH. Desse jeito. Dobrou a bike. Falar em dobrar a bike, vocês viram o que aconteceu com a Monark? Vocês falaram tanto que eu ia no DH, fui torcer ela no meio lá. Ó, dá certo, hein? Dá certo. Pega no pé. Pensou? Isso aqui eu preciso aperfeiçoar. Vamos lá pra outra praça então. Deixa eu dar mesmo um pulo nesse banquinho aqui ó. Vamos lá pra outra. E vamos pra outra. Vamos embora. Tô de carro hoje porque eu tô fazendo várias paradas. Vou parar em vários lugares. E vamos indo. Chegamos aqui. A primeira vista dessa praça foi um matagalzão puro. Descei a escada sem suspo agora, hein? O louco, olha aqui. Não dá nem pra andar nisso. Essas duas praças, essa e aquela que eu tava do outro lado, fica aqui no Jardim Irajá. Fica aqui no Jardim Irajá, em Ribeirão Preto. Se tivesse da hora, ia dar um pulo assim, mergulhar, dando uns drops. Olha aqui. Como que eu nunca vi essa escada antes. Será que só descer sem suspensão é uma boa ideia? Será? Acho que se eu descer bem rápido... Descer uma devagar e uma correndo. Caralho! Nossa, quicou demais. Deixa eu ver só como é que é aqui. Acho que eu vou descer no embalo e vou reto. Um. 25 degraus. Tem 25 degraus. Então vamos descer uma escada de 25 degraus. Nossa senhora! Tremeu até o cu. Ô louco, só... Quase que eu não aguentei. Só isso, então. Valeu o rolê já dessa praça. Depois desse monte de matagal. Matagal e manual. Não tem visão, senão eu pulava. Dá pra pular, né? Mas dá um... Então vamos lá montar no carro e procurar outro canto doido. Vamos? Então vamos. Então vamos. Então vamos. E aí, depois de encher a pança, a gente continua. Vou soltar aqui meus cadeados. E aí, depois de encher a pança, a gente continua. E já era. Já era o rolê. Bosta, hein? Penezinho furado. Vambora e vambora. Miou tudo meus planos. Falou. Então, eu vou remendar o pneu agora. Se vocês quiserem acompanhar, quiser ver o que eu vou fazer, vocês ficam assistindo aí. Deixa aquele like, vai curtindo. Só musiquinha rolando. Beleza? Se não, você já pode dar tchau, falou, até o próximo rolê. É nóis. Muito obrigado. Então você decide. Tchau ou é nóis. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri